As chuvas que devastaram a região sul do nosso país deixaram estragos típicos de um cenário de guerra. Não é à toa que o governador do estado do Rio Grande do Sul comparou o projeto de recuperação das cidades ao Plano Marshall, programa que teve o objetivo de reconstruir a Europa depois dos estragos provocados pela Segunda Guerra Mundial. No entanto, além dos desafios causados pelos danos, que não foram poucos, nós ainda teremos que lidar com uma realidade que será difícil de aceitar. As mudanças climáticas vieram para ficar e ignorá-las fará com que todo o esforço seja em vão e ainda colocará a vida de outras centenas, milhares ou milhões de pessoas em risco. Hoje nós vamos conhecer um pouco mais do que poderá ser feito para reconstruir o estado e mitigar os efeitos dessas mudanças. Vamos apresentar para você alguns casos parecidos que aconteceram pelo mundo e analisar o que poderia ser implantado aqui, desde o uso de técnicas modernas até a mudança de cidades inteiras de lugar. Tudo para prevenir que novas tragédias como essa aconteçam daqui para frente. E isso será cada vez mais necessário. Para quem não se lembra, o Rio Grande do Sul já havia sofrido com pelo menos três enchentes em 2023. Nenhuma delas teve uma proporção tão devastadora, mas já era o prenúncio de que algo assim estava para acontecer. Era um perigo iminente. A primeira delas aconteceu em junho, a segunda de setembro e a terceira em novembro de 2023. Só a de setembro, que foi uma das mais graves, foi responsável pela morte de 54 pessoas. Somando as vidas perdidas agora em maio de 2024, já são mais de 175 pessoas, um número dez vezes maior do que foi registrado nos últimos 19 anos. Não é possível negar que as mudanças estão se agravando e que é preciso novas formas de adaptação para que as vidas, os bens e as residências sejam preservadas. Até porque todas as pessoas que sobreviveram ao desastre e que perderam a maior parte de suas posses estão com medo de reconstruir suas vidas, de comprar tudo de novo, voltar para suas casas e acabar perdendo todas as suas coisas novamente. Isso provoca danos psicológicos inimagináveis, além de ser uma das causas de uma migração em massa. O que traria um profundo impacto econômico, social e cultural para toda a região. Sendo assim, como será o plano de reconstrução dessas cidades? A primeira etapa já está em andamento, que é a limpeza das ruas, edifícios, residências, prédios e espaços públicos. Enfim, tudo que foi afetado pelas águas. É isso que vai desobstruir os espaços, para que as pessoas possam conferir o que poderá ser recuperado e o que não tem solução, devendo ser descartado. Mas mesmo que essa seja uma fase inicial e tenha recursos provenientes de vários fundos e doações, já existem diversos desafios. As temperaturas começaram a cair na região sul, como é esperado para esta época do ano. E isso gera uma série de complicações. Além disso, o nível de alguns rios e lagos, como Guaíba, está demorando para baixar. E ainda corre o risco de estagnar ou voltar a subir, dependendo do volume das chuvas que ainda estão incidindo por lá. Depois disso, o poder público deverá fazer alterações na legislação para assegurar a recuperação das regiões afetadas, garantindo que as áreas de risco sejam preservadas e que o impacto das ações humanas seja reduzido. Também será necessário investir em campanhas de conscientização para fazer com que as pessoas entendam o que está acontecendo e aprendam a viver em um novo normal, onde suas vidas precisarão passar por certas mudanças para assegurar o bem-estar diante de novos impactos das mudanças climáticas. A próxima etapa será a reconstrução de fato, aquela que deverá consertar os estragos, reerguer as cidades e as estruturas que se perderam com a tragédia. Nem é preciso dizer que é aqui, exatamente aqui, que os principais desafios se encontram, não é verdade? Mas vamos entender isso melhor. Você já deve ter ouvido por aí que para reconstruir o estado do Rio Grande do Sul, será preciso mudar cidades inteiras de lugar. Isso parece exagero, não é? Parece que é impossível ou drástico demais, mas infelizmente é verdade. Acontece que muitos municípios estão localizados em áreas de risco que daqui para frente não serão mais seguros para serem habitados. Reerguer as casas nesses mesmos locais da mesma forma é garantir que daqui a algum tempo nós estaremos passando por isso novamente. O que acontece é que a própria natureza tem seus mecanismos para lidar com as cheias de inundações. Geralmente o excedente das águas é direcionado para o Vale dos Rios, uma região mais baixa, plana e úmida, capaz de armazenar, direcionar e absorver um grande volume de água. A questão é que com a expansão urbana as cidades começaram a ser construídas nesses locais, impermeabilizando a maior parte do solo e impedindo que as chuvas seguissem o seu trajeto natural. Como a intensidade e a frequência das tempestades será maior daqui para frente, voltar as cidades para esses locais seria desastroso, para dizer o mínimo. Então, uma das prioridades do plano de reconstrução deverá ser o afastamento das áreas urbanas dessas zonas, que agora são consideradas de risco. Feito isso, a estrutura das novas cidades também deverá ser repensada, adaptando as armações, materiais e sistemas para as novas necessidades. Isso inclui, por exemplo, fazer pontes mais altas, estradas mais resistentes, edifícios mais preparados e investir em mecanismos que possam prever e evacuar as residências com mais rapidez e eficiência. Tudo isso serve para mitigar as perdas de vidas e de bens, mas ainda não será o suficiente. Para lidar com o problema de fato, para resolvê-lo ou atenuar ao máximo, será necessário investir em uma infraestrutura completamente diferente e pensada para suportar o impacto das mudanças climáticas, Assim como foi feito em outras cidades pelo mundo. Só assim, as famílias do Rio Grande do Sul conseguirão restituir sua tranquilidade, sua rotina e suas vidas novamente. Vamos conhecer alguns exemplos de cidades que foram transformadas depois de grandes desastres e que se adaptaram a esta nova realidade. Em 2005, o furacão Katrina devastou Nova Orleans, que fica nos Estados Unidos. Mais de 80% da cidade ficou submersa e as perdas foram inestimáveis. Para se reerguer, eles optaram por investir em um sistema verdadeiramente eficaz. Foi construído um sistema de diques ao redor da área urbana, com mais de 200 quilômetros de extensão. Esse mecanismo já estava presente em algumas áreas, mas ele foi reforçado e ampliado, chegando a ganhar mais de 5 metros em relação ao anterior. Tudo isso está ligado a uma comporta que pode ser aberta para nivelar as águas do lago Borja, responsável pelo abastecimento da região. Estima-se que o investimento foi superior a 75 bilhões de dólares. Mas o mecanismo já foi capaz de mitigar os impactos do furacão, Ida, que passou por lá em 2020 e poderia ter feito estragos muito maiores. A China também começou a investir em mudanças, principalmente depois de 2015. Pequim, por exemplo, ganhou uma adaptação que ficou conhecida como a técnica da cidade esponja. O modelo prioriza a criação de áreas urbanas permeáveis, melhorando o sistema de drenagem através de iniciativas sustentáveis. Para isso são criados mais parques e áreas verdes e calçadas e pavimentos que são capazes de absorver e armazenar o fluxo de água, que pode ser utilizado nos períodos de seca, que também se tornarão mais frequentes. Esse mecanismo é muito eficiente, mas exige a adaptação de grandes centros urbanos, o que pode dificultar a sua implantação. O Japão também ficou conhecido pelas suas adaptações em relação aos desastres naturais. Nós já sabemos que eles se preparam bem para enfrentar eventos como terremotos, mas as chuvas também estão na sua lista de preocupações, já que por conta do seu tamanho, eles se tornaram um dos países mais impermeáveis do mundo. Por isso, eles construíram sistemas de túneis que têm 50 metros de profundidade, 6 quilômetros de extensão e estão presentes em várias das cidades. Esse mecanismo é capaz de coletar a água das chuvas e armazenar para o uso posterior ou bombear para rios e o oceano, conforme seja necessário, para evitar uma inundação. Também existem outras iniciativas nos Estados Unidos, na Holanda, Austrália, enfim, exemplos não faltam. A questão agora é somar esforços, difundir o conhecimento e colocar em prática as ações que realmente são eficientes para resolver a questão. Como dissemos, a natureza está mudando e os maiores responsáveis por isso somos nós. Agora é preciso nos adaptar para que tragédias como essa, iguais às que nossos irmãos do Rio Grande do Sul estão enfrentando, possam ser evitadas. É isso. Eu fico por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau.